Música Hermelinda, primeiro explica pra gente o que são epidemias e como a vigilância epidemiológica do município trabalha. Sim, epidemia é um aumento do número de casos de uma determinada doença num determinado espaço de tempo e num espaço geográfico, né? As epidemias, elas são muito importantes porque elas podem acometer a saúde da população de uma forma grave, levando a óbitos. E às vezes até sequelas de doenças, né? A vigilância epidemiológica, ela tenta detectar esse aumento de número de casos e no caso das doenças que são preveníveis por vacina, a gente intervém vacinando, né? Pra gente evitar que outros casos aconteçam. Então a vigilância tem essa capacidade, através das notificações compulsórias, captar esse aumento de casos e propiciar ações de controle, como no caso as vacinações. E como uma fake news pode atrapalhar essa questão da vigilância das epidemias, né? Com a falta, seja ela com a falta de vacinação ou com outros episódios que acontecem no município? As notícias falsas, elas geram muitos problemas, né? Hoje a gente sofre com as notícias falsas com relação à vacinação. Elas dificultam o nosso acesso a essa população, vulnerabiliza a população. As vacinas protegem inúmeras doenças. O Brasil conseguiu receber o certificado de eliminação da circulação do vírus selvagem, tanto da poliomielite quanto do sarampo, através das campanhas de vacinação, grandes campanhas de vacinação que foram desencadeadas nas últimas duas décadas, assim como da vacinação de rotina. E essas falsas notícias estão levando a população a não comparecer nem nas campanhas e nem nas nossas unidades básicas para vacinação de rotina das crianças. Isso é um sério risco, porque se a gente não tiver altas coberturas vacinais, a doença pode ser reintroduzida, que é o caso mais recente que nós temos dos venezuelanos, que chegaram ao nosso país com a doença, com o sarampo. E nós estamos tendo muitos casos, tanto no Amazonas quanto em Roraima. Aqui em Guarulhos também nós tivemos a chegada de alguns venezuelanos. Eles estão sendo acompanhados? Sim, sim. A gente recebe o aviso de que eles estão chegando, né? E a gente acompanha eles. As nossas equipes vão ao encontro deles. Nós já fizemos vacinação, inclusive, de uma população que chegou para nós. E eles são acompanhados não só na questão da vacinação, mas em outras doenças que eventualmente eles possam estar portando. No caso, até tuberculose já foi identificado em alguns venezuelanos que chegaram, né? Então a gente faz a vacinação, sim, desses migrantes que estão chegando para a gente, desses venezuelanos ou de outros países também. A gente recebe essa notícia e faz a vacinação, sim. Legal. Aqui em Guarulhos nós tivemos agora a campanha da vacinação do sarampo e da poliomielite, assim como em todo o Brasil, né? As fake news têm atrapalhado esse tipo de campanha de vacinação? Guarulhos, historicamente, tinham altas coberturas vacinais. E nos últimos anos a gente tem sofrido e não temos conseguido alcançar as coberturas vacinais recomendadas, que é no mínimo 95% da população da campanha. Isso pode gerar um acúmulo de crianças susceptíveis, ou seja, crianças que não estão protegidas contra essas doenças. As crianças não estando protegidas, elas podem, tendo contato com uma outra criança doença, adquirir. Uma criança fica doente, pode passar para outra não vacinada, e aí você pode ter um surto e determinado aumento explosivo de casos, uma epidemia. A gente tem trabalhado massivamente, divulgando as campanhas, abrindo as unidades aos sábados, né? Que a gente está abrindo as unidades para poder aumentar o acesso da população que trabalha, né? Às vezes as mães trabalham e não podem levar durante a semana. A abertura das unidades aos sábados também é um outro momento dessas mães, dos responsáveis, levarem essas crianças para vacinar. É muito importante a vacinação e a gente alcançar altas coberturas. A gente não tem alcançado as altas coberturas, porque essas fake news, né? Que colocam inverdades sobre a vacina, estão acometendo as coberturas vacinais, não só de Guarulhos, mas do país como um todo, né? Por isso que o Brasil tem colocado muito essa questão das fake news, né? O próprio Ministério da Saúde tem avançado no combate às fake news. Legal. Você se lembra de algum caso que aconteceu aqui em Guarulhos sobre fake news que seja relevante? O que é relacionado à vacina, o que me recordo mais recentemente foi quando a gente fez a campanha de vacinação da febre amarela. Guarulhos estava numa área que não era a área de risco para a febre amarela. E com a introdução do vírus, que desceu o estado de São Paulo numa velocidade razoavelmente... Foi muito rápido, né? Na verdade. Nós começamos a vacinação naquelas áreas de maior risco, que eram as áreas de mata do município. Guarulhos tem praticamente um terço do território de Guarulhos, é recoberto pela mata atlântica, né? Então, a gente teve macacos mortos, a gente tinha circulação de vírus nessas áreas, e nós começamos a vacinar nas unidades, nessas unidades. E nós postamos no Facebook as unidades que iriam abrir no próximo sábado, né? Só que esse cartaz não tinha data. Esse cartaz foi copiado do Facebook e foi colocado numa outra postagem com uma data errônea, levando a população a pensar que aquelas unidades iriam abrir num outro sábado, o que não era verdade. Aquela unidade, aquela relação de unidades já abriram no sábado anterior, por exemplo, né? Então, a população ficava desorientada, né? Não sabia quais unidades estariam abertas num determinado sábado, né? Então, nós tivemos que trabalhar maciçamente, postando novamente nas nossas redes sociais oficiais do município, assim como no site, e recebendo a colaboração da imprensa local, para colocar a informação correta para o comparecimento da população nos dias e horários adequados, né? No caso, se um cidadão, ele recebe uma mensagem, ele quer confirmar se aquilo é real ou não, como ele faz para entrar em contato com a prefeitura? Então, a gente, a nossa comunicação recebe isso, né? Através da Secretaria de Comunicação e checa essa informação com os técnicos da Secretaria. Não só da área do nosso Departamento de Vigilância em Saúde, mas dos demais departamentos da saúde. E a comunicação já informa, através das nossas redes sociais, e mesmo respondendo às matérias, né? Qual é, se a notícia é verdadeira ou não, né? Desmentindo aquela notícia. E a gente se ampara sempre nos protocolos e nas orientações do Ministério da Saúde. Legal. O Ministério da Saúde já chegou a abrir um canal para você conversar sobre a fake news. Como vocês trabalham isso? Vocês também têm um canal aqui no município? Existe um canal nacional? Como que... A gente tem se utilizado do canal do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde, recentemente, lançou na página dele, que pode ser acessado, né? www.saude.gov.br Na página principal, descendo a página, tem lá, fake news. Clicando, tem o WhatsApp do Ministério, que é o 61992894640. É um WhatsApp disponível para o país inteiro, que você pode lançar, né? Você pergunta, você coloca, você pergunta para o Ministério, isso aqui é verdade ou não? E ele vai responder para todo mundo, isso é uma notícia falsa, ou é verdadeira, né? A gente também tem a outra imprensa, né? Receber essas postagens que a gente recebe nos nossos celulares hoje, né? Não compartilhem as notícias, chequem se é verdadeira, né? A nossa imprensa, ela é muito rápida, né? Nós temos grandes empresas de jornalismo no país, a nossa comunicação trabalha rapidamente também com isso, de responder isso rapidamente. Não compartilhem uma notícia falsa. Isso gera um dano importante para a sociedade, né? Existem interesses na divulgação dessas notícias falsas, né? Então, o dano, e principalmente as notícias falsas no âmbito da saúde, podem acarretar prejuízos, né? Porque no caso das vacinas, a não vacinação de algumas doenças pode trazer sequelas e até o óbito. Quem, como eu, já trabalha há mais de 30 anos na saúde, que viu as epidemias de sarampo que nós tivemos na década de 80 e de 90, e os óbitos de crianças em decorrência do sarampo, sabe que o prejuízo que é uma notícia falsa com relação à vacinação, né? Então, hoje, nós corremos atrás de desmentir essas notícias, né? Então, é muito importante a população saber. As vacinas são seguras. Elas protegem uma série de doenças. Hoje, o país tem 19 doenças que são protegidas através da vacinação, né? Então, a população tem que saber disso. Porque você não vacinar uma criança, um adulto, um adolescente, um idoso, né? Porque hoje nós temos vacina para todas as faixas etárias, né? Precisa lembrar os adolescentes de se vacinarem também. Você não vacinar, você corre o risco, às vezes, de ter até um desfecho desfavorável como óbito, né? Então, Hermelinda, muito obrigada pela sua participação. Eu quero poder estar conversando com todos vocês, levar a informação. Lembre-se, a vacina é segura. Levem os seus filhos para vacinar, né? É muito importante a vacinação das crianças. Nós conversamos com a Hermelinda Antônia Tomé, responsável pela vigilância epidemiológica aqui do município de Guarulhos. E nós nos vemos na próxima entrevista.